Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre limite de cartão de crédito, avaliação emergencial. Como funciona, qual é a taxa que você paga no cartão aí. É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui no canal hoje. Mas antes, eu não posso deixar aqui para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Vamos lá então falar um pouquinho como que funciona esses limites, esses tal de limite dos cartões de crédito. Vou ilustrar aqui um para vocês do Itaú, Personalité Platinum. Temos do Black, temos do Platinum, mas eu peguei aqui a fatura do Platinum para que vocês entendam, tá certo? Então, todos os bancos, todas as instituições financeiras, geralmente trabalham com alguns limites a mais do que é dado para vocês. Então, um exemplo, a Porto Seguro libera para vocês um cartão Gold com mil reais de limite. E te dá aí, para você sacar, duzentos reais. Então, você tem mil para gastar de compra e duzentos para saque. Quando você estoura o limite do cartão, os mil reais, você gastou mil reais na conta e depois, no mês seguinte, você pagou só trinta por cento dos seus mil, que é o rotativo da primeira compra. Então, você pagou trezentos reais e sobrou para você setecentos para o mês seguinte, correto? Então, voltou para você de limite aí um exemplo, duzentos e cinquenta reais. E você gasta os duzentos e cinquenta reais, tá? E aqueles setecentos que você deixou de pagar vai sofrer os juros do rotativo de dezesseis, dezessete por cento aí. Quando fecha a fatura, a sua fatura, então, ultrapassa os mil. Porque você pagou só trezentos, os setecentos ficou e você gastou mais de duzentos e cinquenta. Então, ficou setecentos com duzentos e cinquenta e mais os juros do rotativo. ultrapassa o limite de mil. Então, nesse caso, quando você ultrapassa o seu limite de crédito, você paga uma taxa de avaliação emergencial. Aí você fala, não lembro, mas eu não peguei, não gastei mais que duzentos e cinquenta. Mas a taxa de juros, que foi cobrada sobre o valor, e o valor do seu limite é mil, e você ultrapassou os mil, porque você gastou mais que duzentos, é... você gastou mais que mil reais, porque os setecentos estavam dando lendo. Você pagou os juros sobre os setecentos, tá certo? E você pagou outra... você fez uma compra de duzentos e cinquenta reais. Então, você, se ultrapassar mil, você vai pagar avaliação emergencial. Em alguns bancos, chega catorze e noventa, quinze e noventa, dezesseis e noventa, já vi dezessete e noventa, já vi dezoito e noventa, já vi dezenove e noventa, tá? Então, o normal aí está entre os dezoito e noventa, tá? Da taxa de crédito, que é a avaliação emergencial. Eu estou com uma fatura aqui, onde, do cartão Platinum Personalité do cliente, está dezoito e noventa, vocês estão vendo aqui no vídeo, dezoito e noventa, anuidade do cartão, doze parcelas de trinta e sete e quarenta e um, que é um cartão Platinum Personalité Mastercard, tá ok? E aí, o que aconteceu? O limite do cartão é dez mil, ele gastou dezessete mil seiscentos e oitenta, e aí ocorreu, devine essa taxa da avaliação emergencial. Um cuidado que tem que se ter é que a pessoa, ela não vê que quando você faz saque do cartão, você também paga pela taxa de saque, né? Então, tem a taxa avaliação emergencial, que você ultrapassou o limite, que vai pagar dezoito e noventa nesse cartão. Se tiver anuidade, anuidade. E agora eu vou te falar as taxas, tá? As taxas. Encargos de cobrança na fatura, juros atativos, nove e noventa, o cartão Personalité Mastercard, tá? Atativo. Juros de mora, cobra um vírgula zero um ao mês. Multa por atraso, dois por cento, vocês estão vendo aí. IOF de financiamento, cobrou zero ponto por sete e sete. Total de encargos, cobrou cinquenta ponto vinte e oito. Tá? Então, ele cobrou vinte e nove e seis de nove e noventa, de juros. Um zero um ao mês, deu dois e de nove. Multa por atraso, dezessete e oito e o F, zero ponto e sete. Total de encargos, cinquenta e vinte e oito. Foi o que esse cliente do Personalité pagou. Ele mandou a fatura pra mim ver, tá aqui comigo. Todos os bancos cobram essa taxa de excesso de limite, quando você gasta acima do limite. Então, toma muito cuidado quando você ultrapassa o limite. Porque não é simplesmente você sacar o dinheiro que você vai pagar taxas de saque. Você vai pagar a taxa do saque, que você passou o cartão no caixa e você sacou o dinheiro. Então, a taxa de saque geralmente é R$15, R$19, R$22, em algumas financeiras. Você vai pagar IOF pelo saque. Você vai pagar um TAC, que é gerente pela abertura do cadastro, por ter feito o saque. Em alguns bancos cobram isso, tá? Ficar muito atento a isso. E também, se você ultrapassar o limite do seu cartão, vai pagar o limite emergencial de crédito, que eu acabei de falar pra vocês aqui, que ele cobra R$18,90 até R$22,90, que eu já vi casos, sendo normal aí, R$18,90. Tá? Que é o caso que eu apresentei pra vocês, R$18,90 aí. Tá bom? Vale a pena eu fazer o saque e pagar R$18,90? Depende. Se você for fazer um saque de R$1.000,00, e no mês seguinte você vai pagar R$1.000,00, mais os juros cobrados, né? Que pra saque, gerente os juros aí, chega na casa dos 10%. Algumas fintechs cobram 2%, mas o normal é cobrar 10%. Mais R$18,90 de saque, ou R$22,90 de saque. Mais uma taxa de cadastro. Se o juros for menor que de um banco pra parcelar, ok. Caso contrário, não vale a pena. Você tem que fazer os cálculos e ver se vale a pena pra você ou não pagar esses juros aí. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje frente à avaliação de crédito. Pessoal, quero mandar um abraço hoje pro Marcos de Brodowski, pro Alex de Sertãozinho, pro Gustavo de Bebedouro, e pra Márcia Cristina de Marília, interior de São Paulo, aqui também. E a galera de Bauru, que tá sempre pedindo o nosso abraço aí. Um pessoal, um grande abraço pra todos vocês aí de Bauru também. Uma terra maravilhosa aqui no interior de São Paulo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! 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 Fiquem com Deus!